Olha lá moçada! Olha lá! Aniversário, como é que seu pai chama? Solava! Solava! Vambora! 3, 2, 1! Olha ele aqui! Olha o filmar! Olha o senhor! Filma a turma aí! Ei! Ei, campeão! Eu também estou na hora também! Olha Solava! É desse jeito aí! Já vai ter CSB, né? É, ué! A cada momento que passa... É, ué!